Ficou 2 agora, velho. 40% dividido por espírito gasto, 10% do dano de rabo de arraia. 130, mais 5 propriedades mágicas aleatórias. Ah, gasta só 1000 para fazer? Agora que eu preciso mais 2 desse aqui para pegar 2 armas. Eita porra! Não era 100 o dano? Caralho, o punho sinistro, maluco. Caralho, velho. Esse punho é muito pica, dá licença. Caralho, dei sorte aqui, viu? Dei sorte, bagulho. Ficou foda. O punho pica. Gente, o que eu preciso para... Não, mas eu que fiz a arma, né, velho? Ferrer não fez nada. O que eu preciso para ganhar 2 desse negócio aqui, ó? Galera que manja diabo aí, ó. Pera aí, deixa eu mostrar qual que é. Esse aqui. Armas e armaduras mágicas. Ok, obrigado. Também foi respondido perguntas. Também foi respondido perguntas. Eu não vou usar isso aqui também não. Então... Esse aqui já está datado também. Esse mais ainda. Esse também. Boa noite. E qual que é o jogo de revelação do ano? E não posso... Reciclar item de vendedor. Ah, eu vou te contar, viu? Vamos lá. Deixa eu fazer outra luva pica aqui. Espera aí. Ficou muito boa também, velho. Ficou muito boa também, velho. Ficou mais dano que o machado agora, em teoria. Tem um jeito de saber. Tem um jeito de saber. Testando. Encontre o Poço e Mundo. Cacete! Está tudo isso esse preço de jogo, velho. Os caras devem estar pagando o processo lá então. Não é possível. Encontrei minha mãe, Adria. Ela está viva. Mas a guarda imperial a aprisionou no subsolo. Ah, eu tinha morrido no esgoto. Eu tinha morrido no esgoto. Eu lembrei agora. Deixa eu reparar minhas coisas então que eu lembrei disso. É, esse esgoto está complicado, velho. Esse esgoto está complicado, velho. Esse esgoto está complicado, velho. Não lembrei do que tinha parado a última vez. Preciso esperar mais. Está doido, velho. Minha força me abandona. Ainda não posso usar essa habilidade. Não, não. É impossível. É impossível. lift. Malucos, os bichos estão na porta. Eu vou fazer o quê, velho. Eu vou perder tudo isso aqui. A gente vai parar de nascer agora Ajude-me, preciso esperar mais Apenas lag Eu não consigo sobreviver 2 segundos dos caras 2 segundos eu não consigo ficar vivo Eu não consigo ficar vivo Eu to congelando eles Nem isso adianta Nem na minha ataca speed nova que ta boladíssimo eu consigo Preciso esperar mais Preciso esperar mais Fazer alguma coisa, Leia, sou inútil Ah, mas não dá Olha o dano desses bichos Não dá né, velho É veneno, é raio no chão Veio Deus, é diabo 2, velho Eu peguei a pior combinação aqui, velho Eu não posso passar mais Impossível É, vambora, deixa os bichos aí Não vale a pena Eu acho que eu tenho grindar, mano. Deixa quieto esse lugar aqui, eu vou grindar, mano. Eu vou grindar porque... Esse lugar não vai descer não, mano. Eu não consigo sair da porta, velho. Eu não consigo sair da porra da porta do lugar. Pô, onde que era aquele lugar da hora que eu tinha ido que tinha passando de coisa pra me matar, velho? É no primeiro ato? Minha vida tá descendo que nem água, gente. Eu não sei o que tá acontecendo mais, velho. É porque eu perdi meus lives de tudo, eu acho, né? Tá só porque a soqueira tá mó pica agora, velho. Os cãs estão comendo. Os cãs estão muito bosta, eu sou pôr, velho. Eu preciso me curar. Vamos voltar para o suplício com 1, difícil, você left 1 lá. É impossível jogar, cara. Gente, que patético, sério. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. É literalmente impossível jogar a Antiguidade Delta sem Life 2. Ai, ai. Ai. Jamais que eu jogaria no League Hardcore. E aí Sim. Você é uma unção dos dedos. Os cultistas me jogaram aqui para servir de brinquedinho para as feras deles. Eu tive que me esconder sob os corpos podres para escapar. Aceite isto por me salvar. É o mínimo que eu posso fazer. O cara mandou a tática de Walking Dead. Não, acho que eu não tenho o sino elétrico ainda. É o último 57. Estou com o que eu aumento o dano. Eu preciso de espírito. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Eu tenho que sobreviver. Não basta só ficar batendo bem. A Buncher não tinha dano. Mas eu consegui me segurar. Ela vai me segurando. Eu vou me segurar. Não tenho. Mas não é suficiente cara, a cora não acerta é a melhor coisa que existe, a cora de gastar Essa aqui é boa também, as duas juntas funcionam muito bem, mas a cora por acerta é o que segura nos mobs Esse não gasta Lá está um inimigo poderoso A tempestade rompe! Espírito insuficiente Ainda não posso usar essa unidade Eu vejo suas fraquezas Aangers Fora Flámpa Flámpa Fácil Fecha Flámpa Flámpa Des Hamm Flámpa O que é isso? Golpe certeiro! A dano sempre vai faltar, eu só quero só meu dever O ar está corrompido, Deimundizy O dano sempre vai faltar Na dificuldade que todo bicho tem um milhão de vidas Ele está com a runa que aumenta o dano O outro causa o dano em linha só Aumenta o dano da onda Que é quando cai Como é que fica? Não posso fazer Não posso fazer Ah louco Eu acho que o meu jogo aumentou a dificuldade sem eu saber, porque eu morro pra qualquer coisa agora. Eu achei que tinha pegado uma arma boa, aparentemente não, tem que usar arma que o jogo te dá mesmo. Não tem nada a ver, eu não consigo ver. Eu ainda não vou conseguir. Ah, essa calça aqui é boa, eu vou trocar. Vai se foder. Puta que pariu, eu fiz merda. Caralho, ai, eu vim aqui pra calça, mano, agora eu tô triste, não dá pra voltar atrás não? Ah, na moral, eu tô muito triste agora, agora que eu vou morrer mesmo, é muito bom, é tudo pra dar certo aí. Acho que depois dessa eu já vou até dormir já, mano, meu chapéu, eu não tenho mais coisa pra fazer calça não, eu já gastei pra fazer arma. Muito bom, velho, muito bom mesmo, assim. Excelente. Apenas, né, velho, apenas, apenas, apenas. Que parada, só tem arma laranja aqui, velho, olha que arma que eu sobrevivi usando essa daqui, que me dá dano por abate, ou vida por abate. É, esse jogo é relaxante, velho. Até falarem pra eu jogar no suplício 2. Eu não vou usar essa lança, eu já vou me livrar dela, eu não vou usar essa espada, vou me livrar dela. Eu não vou usar essa bagaça também. E a coroa do Leora que é muito boa, mas também já foi. Eu ia guardar de troféu, mas foda-se, não vou mais não. Olha, 1900 de vida por acerto essa lança que eu tava usando antes. Acho que eu tava imortal. Há uma esquecida. Cara, mas esse jogo é muito pior que meus negócios, velho. Não vou ter dano nenhum. É duas mãos essa bosta aqui. Eu perdi metade do meu dano. É, eu tô pelado agora, velho. É uma maravilha. Dá pra comprar uma calça pra senhora aqui? Dá, né? Eu acho, cadê? Armadura. Eu tô sem nada, tô pelado, sem minha dignidade, não soubeu muita coisa, velho. Deixa eu ver o outro cara aqui. Ei você, meus preços são baixos assim porque eu vou pegar essas coisas todas de volta do seu cadáver mais tarde. Sem ofensa. O cara mandou um alvo em vaso aqui. Pra não morrer. Que cidade, Wesley? O que é cidade? Que cidade você tá falando? Aqui? Minas do Cânion? Onde eu tava? Não, não. Não, não, não. Pode. Diablo é o mais jovem dentre os males supremos, mas é também o mais perigoso, pois por ser o Senhor do Medo, ele não possui tal fraqueza. Vinte anos atrás, após possuir e corromper vários humanos, a essência de Diablo foi aprisionada em uma pedra das almas e o demônio foi banido para o abismo eterno. Eu cato essas coisas, limpo e trago pra cá pra vender. Você quer alguma delas? Eu queria a minha calça de volta, isso que eu queria. Isso tudo foi profetizado. Estava escrito... Você vai me atrasar pra caralho, meu. Vem a ver, os preços são altos, mas a qualidade compensa cada mulher. Nada que preste. Alguém entrou na cidade que matou vários buracos. Não dá para confiar em ninguém nesse pardeiro. Eu sei o que você quer dizer. Ontem mesmo... Andariel era a única mulher entre os grandes males. Por muitos anos, ela ajudou os males inferiores, até que perdeu a fé em seus irmãos. Já deu ruim há muito tempo. 20 anos atrás, ela ajudou o Diablo em sua resurgência e tomou a cidadela do olho cego. Por fim, ela pereceu nas mãos de bravos heróis. Eu acho realmente incrível a capacidade do Diablo de ter... Sei lá, 8 NPCs de loja e nenhum deles tem uma coisa útil para mim. Eu me sinto como se fosse só o meu imaginário. Desculpa. É um... É um feito impressionante hoje. Ah, eu não ia. Eu só... Ai... Eu não sei o que dizer. O Decker sempre tem que falar, velho. Entende... Relatividade é Intervelidade que pas youth... Oh, é isso! collections... Aenda sobre todas as pessoas. Pro exercicios de verdadeira. Feira. Eu acho que vai ter que comprar um monte de item azul e se encantar tudo pra fazer um item bom pra mim. Venha nos ajudar. Eu acho que vai ser o provável. Ainda não posso usar essa vida. Vocês fraquejam. Preciso de aqui. A maguinha é só a classe. Não muda nada. Antes eu tava me seguindo no Templar. Agora eu tava lá no Leoric. Não tenho nem mesmorindo isso aqui. A pancada tartar, eu não possoparir o seu nome. Meio que nem uma curta paraOpsáficas. Então eu vou pegar a plan controlledise as기가 breras, mas só transigaras... Não posso contar dele no tempo. Eu morro para a coventura, que desgraça, que divertido, eu vou botar no passo. Eu vou botar no passo. Eu não tenho espírito suficiente. Vai na cidade, fazer. As minhas esperanças já estão mínimas. Eu não consigo matar nenhum bicho comum, mas... Cara, eu tenho várias. Tem a... As daqui. Está ordenada por tipo. Opa. As duas, essa aqui e essa aqui. O problema não é dano, é sobreviver. O dano eu consigo aguentar ficar horas brigando com o bicho. Só quero sobreviver. Vamos fazer isso. Mas é aleatório o negócio que ela coloca. Você não escolhe. Sei lá, estou com essa aqui de espírito máximo. O dano é bom, recuperar vida gasta é bom, regeneração de espírito é bom. Espírito máximo não precisa. Não deixa você escolher o baú de engate. É aleatório. O dano é bom. O dano é bom sair. O que é que tem? O dano é ígneo. Oxi, como assim não dá para fazer mais nada? Meu Deus do céu. É, mas não apareceu o bagulho do engate velho. E mesmo que apareça o bagulho do engate, esse aqui da arma vai dar só o que? Dano crítico. Dano ígneo, o que que tem? Vários tipos de dano elemental, brusão de ataque. E tem o engate ali. Sim. Mas não é 100% de chance. De vir. E se a gente perder o dano ígneo, a gente vai perder muito dano ela. E se a gente perder o dano. E se a gente perder o dano ígneo. E se a gente perder o dano ígneo é difícil de acreditar que vai dar menos dano que a runa verde ali. Isso também não vai ajudar nada do problema que a gente está passando agora. Isso aqui dá para colocar engate também. 80% a mais falando. Mas a minha chance de crítico eu nem sei quanto que é. Aí eu posso clicar nesse daqui? O que está marcando aqui que tem engate. Ai que bosta, não vem engate. Estou falando, não é certeza que você vai ganhar engate. É uma merda isso. Vai ser escolher a minha vitalidade e aí vai conseguir o outro arma que você vai conseguir a minha parada. Ah tá bom. Também não fez nada. E aí eu não preciso nem ver qual dos dois aqui que vai dar agora. E agora eu estou sem negócio. Não mudou nada. Só mais um fator de sorte. Não tem, acabei de fazer as luas. Eu já tinha falado isso já. Se for por causa da pena de RNG eu nunca vou conseguir colocar esse engate. Nunca vai acontecer. Agora eu estou falando, vai ser comprar todos os itens azul do jogo. Que é só isso que o jogo me oferece nas lojas. E desencantar todos. Eu vou perder todo o meu dinheiro no processo. Mas eu não vejo outra saída. Porque depende de drop e esquece. Agora eu vou perder os itens. Mas eu não sei. Mas eu estou com um arco. Só as armas. Pelo amor de Deus. Não avançar nada hoje. Oh. O que é isso? Não sei o que é isso. O que é isso? Espírito insuficiente Não posso Criu Seu o objeto Criado Criada Como é que volta? Meu lápis só tem isso Não consigo acessar a primeira bolinha ali Não dá pra voltar mano A primeira bolinha pra mim ela é bloqueada Eu vou ter que fazer o seguinte né velho, eu não queria mas vou ter que fazer, senão eu não jogo nada hoje Eu vou farmar, óbvio Pelo amor de deus Vai perder dois lifestyles e literalmente fica injurável Vou apertar o jogo Tem um novidades hoje, olha só você não vai se desapontar Ficou difícil viu, acho muito difícil que ia mudar alguma coisa é só baixar um, tá muito ruim cara não é que tá tipo um pouquinho ruim, tá muito ruim Mas agora eu preciso formar. A CIDADE NO BRASIL Não tem isso aqui. E toma de soqueira. Por que você não dá uma soqueira? É isso, acabei de fazer uma soqueira, toma soqueira. Eu falo, azar aqui é só mais um dia normal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só você pode derrotar essa monstruosidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso foi inspirador. O mundo está tão diferente nesta era. Está mesmo? Está mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que foi isso aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Monge sensual e no shape, como é que é o nome? O bagulho do meme Asteric Procura grupo para grande, sincero e honesto Na madrugada nível 56 Eu sei lá como é a função Mas eu vim o bagnarog aqui Asteric 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 Por que eu vou fazer short temporada agora? Como faz short temporada eu sei lá Ainda não posso usar Preciso de espírito Ehhhhhh Meta não Sei nem o que é isso guys Não tem desculpa Não tem desculpa Não tem desculpa Quatro dias Acabou a live Não duvido Bárbaro sempre bárbaro Provavelmente eu vou jogar de novo contra a classe depois Provavelmente eu vou jogar de novo contra a classe depois Aí sim Ali ó Dois mil de vida por acerto Agora estamos no game Agora a gente está no game Eu tenho 449 mil Eu tenho 449 mil Eu tenho 449 mil Eu tenho 449 mil Se ele voltasse ao mundo mortal Tenho novidades hoje Ou então você veio de trestra Minha família era de lá Aquele lugar é bem exagerado Eu tenho 449 mil Calha a boca criança Esse navio foi que eu troquei né Com os cores Isso aqui Mão secundária Eu tenho 449 mil Vou usar escudo Ok Aqui ok Tambem Mas esse aqui não dá para reciclar Minha lua já está obsoleta Vamos fazer um touch drive Dessa manoplinha do jeito certo Vamos voltar para a nossa dificuldade Deixa eu ver um áudio rapidão Dessa manoplinha do jeito certo 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 Então, se alguma coisa do jeito certo latte Desta manoplinha do jeito certo Dessa manoplinha do jeito certo Não dá pra reciclar Não dá pra reciclar Quando decida Ainda não estardou. A habilidade ainda não recarregou. Ai deus. Caraca. Não é impossível. Não tem isso. Que maluco. Não tem isso. Que maluco. Vem com arma com 2.000 por pancada. Vem com arma com 2.000 por pancada. Que maluco. Que maluco. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Simplesmente. Que maluco. Que maluco. Que maluco. Que maluco. Eu saio do meio. Não adianta nada. Não dá tempo. Não tem corrida igual o diabo 2. Essa é a velocidade máxima. Que maluco. Eu vou deter essas coisas. Eu não posso procurar. Eu vou dim either. Que maluco. Não tem tanta influência. Nós vamos fugir de canção. Agora estamos families. Eles precisão af escapeses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Socorro. Tchau. Tchau. Meu Deus. Esse era o boss, né? No mínimo esse cara tem que ser o boss da região. Tchau, tchau. 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 7.800.000 de vidas. Nunca vou matar alguém. Simplesmente nunca esquece. 5.800.000 de vidas. Não tenho experiência. 6.800.000 de vidas. 7.800.000 de vidas. Não é a experiência por aqui? É a experiência, não mudou nada Ainda não está A habilidade é isso. 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 Os guardas me perguntaram sobre essa pedra negra das almas. Eu lembro que lia respeito no diário do meu tio, mas não parecia importante. Que bobagem. Ela é a chave para derrotar o mal para sempre. Ela foi criada pelo mago Zolton Kell para prender almas demoníacas. Ele foi um horadrim renegado, esquartejado pelos irmãos antes de ativar a pedra das almas. Sua cabeça foi guardada no oásis de Dalgur. Precisamos recuperá-la. Se queremos usar a pedra das almas para derrotar Belial e Asmodan, Zolton Kell deve viver novamente. E rapaz, o que aconteceu? Resgatamos a mãe de Lé, a bruxa Adria. Ela nos falou de um artefato capaz de destruir os senhores do inferno. A pedra negra das almas. Com a benção dos deuses, eu vou encontrá-la e vencer a batalha. Acabei de ver, esqueci de tirar o chefe da tela. Assassino, torturador, monstro. Estes foram os títulos concedidos a Zolton Kell pelos horadrim. Embora tenha lhes custado muito, eles o mataram pelos crimes que havia cometido contra a natureza e o selaram no Reino das Sombras. Eles tinham medo que o mago pudesse voltar. A senhora também não tem nada para mim, como sempre. Portão do Asis, vamos lá procurar essa giromba. Acho que vou testar o vigarista um pouco. Vou pegar o vigarista. Não tem nenhuma arma para ele, mas a gente acha um ca... Eles vão correr quando nos virem. Vamos ver o que você faz. Atordou os inimigos. Atordou é bom. Eu escolheria essa também. Quanta chance de acerto crítico para você e para o vigarista? Isso vai ser divertido. Essa novela é interessante. Porque ela consegue dar todos os ataques causados em seguintes. Atordou é bom. Ah, é bem estadístico que eu vejo essas daqui só. Tem uns detalhes aqui, não é meu? Bota a planilha de Excel, eu não vou, né? Agora o que eu estou achando? Sim. Chances de crítica, 15%. Mas tem um golpe dele ali que vai fazer todos os ataques da crítica no dentro da nuvem. Aí vai valer a pena. É uma pena que não tem negócio de engate, mas esse aqui é muito bom. Valeria a minha experiência, mas... Está no armazém lá. Por que usar a espada? Toma massa, socão. Obrigado. Ainda não posso usar. A habilidade ainda não precisa. A habilidade dos ventos é para cima, velho. Finalmente! Isso é interessante! Meu Deus! Estou... Tch! O que que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? É só lavar o resgate. Existe também. A habilidade dos ventos. É só no campo. O que você tem todo essa plantinha? O que é o AWES? A habilidade dos ventos é a habilidade das retas? Por que você tem que tentar, quebra? A habilidade aqui já não tem, carreguei Eu não sei como é vencido a ser o Master Parallel Acho que não sei Eu preciso esperar mais O bicho me prendeu bem na hora das explosões É brincadeira, meu Deus É uma piada, que bom gosto Cara, não tem receita lendária não Porque eu tinha que melhorar ele Quer ver Deixa eu ir lá dar um pulo Tem um item que ele pede para melhorar lá, não sei se eu já tenho Vai liberar uma receita nova Tudo que vale a pena é difícil Que é aqui Esse sopro da morte Eu não sei onde pega isso Os monstros mais difíceis Usados pelo ferreiro Não peguei isso aqui até agora Então Acho que é só depois que você entrega isso que deve aparecer lendária para ele lá Ainda não posso usar Ainda não posso usar Eu acho que você sabia com o que é a fumaça de mim Eu acho que você sabia do que é fumaça dele Laranha parece Laranja parece O cheiro não te incomoda? Não muito Ah, você está acostumado Você nunca esteve uma corrida mais, não é? A habilidade ainda não é diferente Ainda não posso usar, não é? Ainda não posso usar Ainda não está pronto Eu nem sei a build que eu quero fazer Estou conhecendo tudo pela primeira vez Ainda não posso usar A habilidade ainda não é diferente A meta é passar longe Ah, é o mais impetuoso dos malhos supremos Após o exilio das trevas, ele foi aprisionado Nobladrim Taldajar E enterrado Séculos mais tarde Diablo liberou Baal E este corrompeu A pedra do mundo Causando efeitos devastadores aos bárbaros Ainda não posso usar Ainda não posso usar Essa habilidade Ainda não posso usar Essa habilidade Eu não posso usar Não posso usar Não posso usar Não posso usar Não posso fazer isso Os meus passos estão mais lá. A habilidade ainda não recarreteu. Ainda não posso usar. Meus ferimentos. Ainda não está. Agora que eu sou você estou de boa. Boa nada, seu louco. Boa! Boa! Chegou a liberador de cima aqui. Vamos ver se esse choque é bom mesmo. Beleza para o bárbaro. Beleza para o bárbaro. Boa! 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 Ehhh! OK, isso aqui não é nada mal em! A habilidade é de dar um pouco, a habilidade é de dar um pouco. Ainda não posso usar. A aqueles que duvidam de minha erudição, eis meus estudos sobre Devistas Dunes. Levei olhos para desventar o mistério dessas criaturas letais, mas minhas fontes indicam que elas são sobreviventes de um grupo de magos amaldiçoados que tentou evocar um demônio mais poderoso do que podiam controlar. Ainda não. 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 A habilidade adicionou o pecar e o pecar. É, eram bolas. A habilidade adicionou o pecar. 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 Meu caminho ficou mais claro. A habilidade adicionou o pecar. 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 A habilidade adicionou o pecar邦 aplicado. A habilidade adicionou o pecar. O pecar está removido. A habilidade adicionou o pecar. Vamos lá. Ainda não posso usar essa habilidade. Deixa eu dropar um dos três e eu dropei nenhum. Então, também. Ainda não posso usar essa habilidade. 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 Eu nem vi esse bicho na pomba. Com certeza eu não vi. Eu acho que ele vai sair, então eu vou dar um mapa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem um douradinho lá em cima. Ele desceu aqui. Desceu. Ainda não está pronto. Tem que ser justo o xamã, hein, doido? Ainda não posso usar essa habilidade. A habilidade ainda não vai cair. A habilidade ainda não vai cair. Ainda não posso usar essa habilidade. Foi bem tranquilo até enfrentar o bichão. Ainda não posso usar 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 o bichão. A habilidade ainda não pode usar o bichão. Ainda não posso usar o bichão. Eu tenho que testar em um grupo de bichos para ver. Ainda não posso usar o bichão. Ainda não posso usar o bichão. Ainda não posso usar o bichão. Ainda não posso usar ele, não dá. Socorro! Alguém me ajude! Calhe-se! Ou eu arrancarei sua língua. Vixe. E esse daqui. Causando dano a tudo no caminho. Ah, esse aqui é um bagulho doce. Não gosto. Então, na falta. O inimigo destruiu a terra. Ainda não posso usar. O mestre tornou que capilara os animais escravos imediatamente. Vá ao oásis e rapte os aldeões. Mate todos que resistirem. Assim, ganharemos aliados e destruiremos inimigos. Muitíssimo obrigado. Aquelas criaturas viz estavam roubando minhas mercadorias. Como você me salvou, eu lhe darei o imenso privilégio de poder comprá-las. Eu seguro isso pra você. Serve pra mim. Não. Namorei uma mulher de Caldeon uma vez. Ela era bela como a Alvorada. E por que você a deixou? Depois da Alvorada vem sempre o Crepúsculo. Então tá certo, né? Acho que era aqui o bagulho, mas não. É só o Mercador Plus. A habilidade ainda não foi. Ainda não foi. Não foi o Magda. É mas Mato. É mas Mato. Tudo o Magda viram. Não foi de cogida de algo? É mas Mato. É mas Mato. Não foi. É mas Mato. Nós vamos de outros tráitores. É mas. Ainda não posso usar essa quantidade. A habilidade ainda não pode usar a habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Meu caminho ficou mais claro. Mais ouro para mim! Para nós, amigo. Vamos testar um negócio. Eu acho que o point que eu vejo a gente de relar para encadeado vai dar mais dano. Mas está que se pija tua coto. Vamos ver. 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 A diferença é mínima. A outra não é legal. Vamos ver. 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 Aí vai Tá certo então Tá certo E aí E aí E aí Ainda É, isso vai ter voedo velho Ainda não posso ir Ainda 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 No deserto A julgar pelos cadáveres carcomidos encontrados semanas depois Pode-se dizer que fez o U cumprir, pelo menos, metade da promessa É, faz o L Não, eu também já vou, pelo menos aparecer um ponto de controle aqui, né? Porque eu posso sair sem peso na consciência, mas vai lá, bom descanso, valeu! Socorro! Ajude-me! Ainda não posso usar! A habilidade ainda não pode usar! Obrigado, eu achei que ia... Cato lixo nos aquedutos para nossa água não ficar contaminada Não paga bem, mas eu acho muita coisa pra ver Agora me levou aonde eu precisava Ainda não posso usar a habilidade. Ainda vou escapar. Ainda não posso usar a habilidade. Ainda não posso usar a habilidade. A habilidade de medir a habilidade. A habilidade de Lava de S. A habilidade de varia. A habilidade de ir para matar você. A habilidade de Lava de S. E aí A habilidade ainda não pode Eeeem Boa checkpoint Mas não salvou Eeeem Meg Eu já to quase parando aqui também Só pro topo eu coloquei no checkpoint Caralho Aí fodeu Essa combinação não é legal Eeeem O cara faz clone ai Ajude-me F total é absoluto Cuidado a empada desses bichinhos A agulidade ainda não vai se mover Eeeem Eu morri sempre chegando Querele velho Meteor ilusão e high arco Ai um dos bichinhos Eeeem 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 Minhas feridas são muito graves Minhas feridas são muito graves Eeeem 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 Ainda não posso usar essa habilidade Eeeem 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 Ainda não está funcionando A habilidade ainda não recebeu Meu Deus do céu, socorro! Ainda não posso usar... O que eu faço? Preciso esperar mais O segredo também está tirando Ainda não posso usar... Ainda não posso usar... Eu voltarei... A habilidade ainda não perdeu... Olha um chaman aqui... Um mezzazor de corrente... Como se na acaba? Preciso esperar mais Preciso esperar mais Ai Deus, isso aqui... Ainda não posso usar... O bichinho está fazendo... O bichinho está fazendo ilusão O bichinho está fazendo... Ai não dá né gente... Ai é muita coisa... O bichinho está na perda... O bichinho está fazendo... É uma coisa... Tá fazendo de uma vez... Ainda não está pronto... Ainda não posso usar essa habilidade. Não vou poder se esperar mais. Preciso esperar mais. A habilidade ainda não pode usar. Eu preciso. Dois tapas desse speed de raizinho. Dois. Ainda não está pronto. Eu fui curado. Preciso esperar mais. Preciso esperar mais. Vai passar ele ali? Vê, 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 vê. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Vê, vê. Vê, vê, vê. 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 A gente ainda não vê, meu Deus Eu só nem consegui matar os bichinhos É isso O bicho está na metade da vida Você conseguiu reparar meus vintes e voltar aqui? O bicho está na metade da vida Vou reparar minhas coisas, não vai quebrar tudo Olha só, você não vai se desapontar Eu estou no... aqui? Não Aqui Não Ah É Ah 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 Criar era um guerreiro de força excepcional. Eles dominaram o poder da luz, da arma, do escudo e deles próprios. Cada um jurou viver e morrer como um cruzado. Há 200 anos, eles tomaram aprendizes e foram às terras pantanosas do mês. Ainda não posso ajudar. Estou fraquejando. Pô, aqui estava bacana pra bater o problema, esse raio eu deixo ficar parado. Ainda não posso ajudar. Preciso esperar. Preciso esperar mais. Preciso esperar mais. Isso. Toda a habilidade ainda não recarregou Todos os bichinhos também ganham os bônus que esse cara tem adorado Os bônus dele que são os piores Eu acho que só tem um bicho agora desse azul E o boss Uma hora a gente acaba Sai ilusão, sai ilusão Ainda não posso usar essa habilidade Ainda não posso usar essa habilidade Ainda não está Ainda não está Quase A habilidade ainda não tem Ainda não estou acreditando nisso Ainda não estou acreditando nisso Dizem que a água vale mais do que ouro no deserto Eu acho improvável Vamos ver essas runas novas aí Vamos ver essas runas novas aí Não se sentem Alguém nos ajude Salve-nos da morte Olha só Vamos lá Tchau Tchau O que é isso? 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 Eu não posso. O que é isso? A brilhante é um dos記ü chemicals, brave. O que é isso? Eu possoisinechar. Eu não posso juar. Oh, meu Deus, deixa eu sair Trelha Aí, cara, deixa eu descargar A habilidade ainda não recarregou Ainda não posso usar essa habilidade A habilidade ainda não está O que é isso? É isso, é preso, congelado e morri Os deuses me agraciaram Tenho novidades hoje, olha só você não vai te desapontar Fala a boca senhora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL